Estou aqui, na sua espera Pra você me ensinar a ser feliz Cuida de mim, pois no futuro Eu serei aquilo que você me diz Te querendo exatamente da maneira que me quis Não se esqueça que eu sou seu aprendiz Pensa com a cabeça, usa inteligência e o coração Olha do seu lado, mas a gente teve tudo e acabou na solidão Cuida da semente, você vai colher aquilo que plantou Pensa bem da gente, hoje você vai ser tratado da maneira que ensinou Não se esqueça que o tempo passa Não se esqueça que já foi criança Que depende de você A beleza que esse mundo pode ter Não se esqueça de viver o meu corpo passa Não se esqueça de viver o meu corpo passa